P-P-J-J-R, mandando só lançamento cabuloso Quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra O magro vai te pegar, vai te botar pra chorar Tá, 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 tá doendo, tá, tá doendo, tá doendo, deixa doendo, tá sangrando, deixa sangrar Tá, tá, tá doendo, deixa doendo, tá sangrando, deixa sangrar Hoje tá cheio de tesão no pau, louco pra ver tu gritar Tá, tá doendo, ó, tá ardendo, tá doendo, ó, tá sangrando, ó, tá doendo, ó, tá sangrando, tá sangrando, tá sangrando, tá sangrando, tá sangrando, tá sangrando P-P-J-J-R, mandando só lançamento cabuloso Taguetu, 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 Taguetu Oi, quica no pai, senta no pai, quica no pai, vai porra Quica no pai, senta no pai, vai porra O magro vai te pegar, vai te botar pra chorar O magro vai te pegar, vai te botar pra chorar Tá doendo, tá doendo, tá doendo, deixa doendo, tá sangrando Deixa sangrar, tá doendo, deixa doendo, tá sangrando, deixa sangrar Hoje tá cheio de tesão no palco, louco pra ver tu que tá Tá doendo, tá ardero, tá doendo, tá sangrando Tá doendo, tá sangrando Tá doendo, tá sangrando Tá doendo, tá sangrando